Pastor, o senhor vai concordar comigo que quem conheceu o mundo um pouco de forma radical, só a loucura do evangelho, esse lado profético, conhecer o mundo espiritual, para ajudá-lo agora a abrir mão de tudo aquilo que o mundo oferece como prazer, né? É, isso daí, sem dúvida nenhuma, é uma das forças, né, ou se não, a maior força do evangelho, que é o poder do Espírito Santo, do mover profético, de você entender que existe, né, um mundo espiritual que governa esse mundo natural, que influencia no mundo natural, e que muitas vezes, sem você saber, você acaba sendo marionete, né? Querendo ou não, você acaba fazendo, sofrendo essas influências. E quando eu me converti, aí, então, o Senhor falou no meu coração, que era pra começar um período de jejum, esse período de jejum, ele durou cinco anos sem parar, e também me deu um desejo enorme de conhecer a Bíblia como uma pessoa que fica 40 dias e 40 noites sem comer e, de repente, você tem acesso à comida. Eu me sentia desse jeito, eu queria ler, 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 tanto que eu sentei no sofá e eu lia, assim, de forma ininterrupta, várias e várias e várias horas, deitava, acordava, ia lá, pegava a Bíblia de novo e lia, lia. E uma coisa interessante que aconteceu, eu nunca entendia, e naqueles dias eu comecei a ler a Bíblia e comecei a entender, e as coisas começaram a se encaixar e fazer sentido, e, literalmente, é o livro que você lê junto com o autor, né? E aí eu tive experiências profundas, que, obviamente, vem me trazendo até aqui nos dias de hoje. E qual é a importância do jejum, pastor? Eu me lembro que, quando eu me converti, uma das melhores ferramentas para eu vencer o mundo, o pecado, a mim mesmo e as minhas vontades, era o jejum. E eu percebo que, hoje, nessa geração, poucas pessoas estão acostumadas na prática do jejum. Não sei o que está acontecendo, se as pessoas estão mais carnais, e é pouco pregado também. Agora, por esses dias, a gente vai ter o Hernani, o Hernani está levantando a bandeira do jejum e da oração. Eu admiro muito essa mensagem que ele está carregando. Mas, de forma pessoal, para mim, o jejum, ele trouxe, primeiro, uma santificação, porque existe a questão do apetite. Então, o apetite, quando a gente fala apetite, entenda que não é só comida, mas o que governa ou o que estabelece um equilíbrio é o apetite para a comida, porque está diretamente relacionado à vontade. Então, o apetite é para o sexo, para o dinheiro, para o poder, para a gula. E se você não consegue dominar o número um, que é o primário, vamos dizer assim, que é o apetite para a comida, ou seja, você abrir mão de algo que é lícito, é legal, em detrimento de algo que você sabe que vai te dar um sobrenatural, sobrenatural, que vai te potencializar. Então, muitas vezes a pessoa não entende que não vai conseguir vencer nas outras áreas também. Por isso que há muitas pessoas que acabam naufragando na fé. E o jejum, ele te dá essa quebra da vontade, a vontade do eu, a vontade humana, a vontade da carne. Ela se sujeita, ela se submeste, ela literalmente se prostra, ela se coloca em uma posição onde você se curva diante do Criador. A tua carne se curva diante do teu Criador. A tua vontade, o teu desejo, a tua fome não é maior do que o teu amor. E quando você entrega-se ao jejum, e você é associado com a palavra, logicamente, e com o agir do Espírito, você fica sensível. E o Senhor Jesus tem uma palavra que muitas pessoas, elas, talvez, se você conseguir entender e conectar com essa palavra que eu vou te passar agora, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar de uma forma, assim, extraordinária, um 180. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, toda palavra que sai da boca do Deus. O que significa isso? Que muitas vezes, respostas que as pessoas estão buscando, tanto na vida financeira, no casamento, ou mesmo no ministério, ela vai vir da boca de Deus. Mas a pergunta é, Deus tem falado? Deus fala? Deus não fala? Então, obviamente, se você não tem uma sensibilidade, nem de profundidade bíblica, e nem um quebrantamento da sua carne para que você tenha uma sensibilidade espiritual, às vezes a voz dele está sendo emitida. Mas as suas faculdades, vamos dizer assim, elas não estão permitindo que você tenha acesso a essa voz. E ele quer falar comigo, quer falar com você, porque Deus é muito maior do que religião. Sim. Deus é Deus, Deus, né? Então, obviamente, quando você ouvir a palavra dele, e essa palavra, ela vem como uma palavra de conhecimento, uma palavra de vitória, uma palavra revelada, isso daí tem um poder enorme de transformação. É isso que muda o coração do homem, de fato. E a questão do jejum também, você fazer a sua mente, mandar informação para a sua carne, que quem está no comando é o espírito, né? Exatamente. É o que eu estava comentando, essa sensibilidade de que quem está no controle é o espírito, e então você tem, é como uma rádio, né? Você tem aqui ondas sonoras passando nesse lugar aqui. Mas se você tem um receptor, obviamente que ele vai emitir o som que está passando pelas ondas sonoras. Quando você se conecta dessa forma, desse quebrantamento através do jejum, então agora você é como se você fosse um transmissor, mas você está na onda certa, na faixa certa, para poder receber as mensagens corretas. Isso tem um poder e vai transformar a vida do ser humano. E foi o que aconteceu comigo, né? Em cinco anos de jejum, e leitura, e oração, a minha vida, ela literalmente, ou o pastor Fábio, ela passou por um 180, né? Uma mudança radical, né? Uma mudança radical, uma metanoia, é a metanoia mesmo, né? E pastor, eu acredito que essa geração que está vindo para Jesus agora, ela se torna muito instável quando ela não pratica o jejum. Ela se torna muito vulnerável a voltar às práticas da carne. Pelo fato do quê? Porque o que está vivificado nela não é o espírito, é a carne. O processo de santificação passa por três níveis, né? O primeiro é quando você conhece Jesus e fala, agora eu abro mão. Eu vou abrir mão de vícios, né? De práticas. Então, é o primeiro nível, é o deixar. Você deixa coisas, você abre mão. Nega a si mesmo, né? Você abre mão mesmo. O segundo é o limpar. Quer queira, quer não, muitas pessoas foram abusadas por autoridades, tanto verbalmente quanto fisicamente. Pessoas muitas vezes foram desprezadas. As pessoas muitas vezes foram cerceadas das coisas mais primárias que existem, que é a atenção, uma aceitação, que isso vem da paternidade, ou até mesmo um sentimento de cuidado, de proteção. Então, quando você entende que esse primeiro passo foi dado, você abriu mão, agora vem esse de limpar. O Espírito Santo vai começar a regenerar dentro de você e ressignificar muitas coisas que você tinha como dores, e agora você entende que isso é antídoto. E o terceiro passo que eu acredito que esse é o que você vai caminhar nessa revelação, e o Espírito vai te conduzir a isso, é o, literalmente, quando você, o teu eu morre, né? Em João 12, 24, quando o Senhor, ele é procurado pelos gregos para ir, levar a palavra para os gregos na Grécia. Ao contrário de João 2, que quando a mãe dele falou, acabou o vinho, e ele olha para a mãe dele e fala, que tenho eu contigo, mulher. Já em João 12, 24, os gregos querem levar ele, ele fala, é chegada a minha hora, né? Porque ele falou para a mãe, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Mas quando os gregos vêm buscar ele, ele fala, não, chegou a minha hora, ou seja... E aí, então, ele dá uma sentença que essa tem que ser a revelação para nós, enquanto cristãos, crentes no Senhor, viver por ela. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Então, a intenção de Deus, conforme está escrito, se eu não me engano, Isaías 55, 11, diz que toda palavra que sai da minha boca não voltará vazia. Ou seja, você nasceu com um propósito, você nasceu para um propósito, você nasceu com um desígnio definido por Deus, né? O próprio Salmos diz, né? Que no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, quando nenhum deles havia. Então, às vezes, a pessoa está sem ter acesso a algo que lhe pertence, que lhe é de direito. E eu acredito que eu, nessa revolta minha, hoje, olhando para trás, eu posso falar para você que era um estado de ignorância, porque eu não me permitia. E o jejum, a oração, esse processo de mudança, de transformação, de santificação que acontece em nós, ele vai tirar esse véu, né? Ele vai liberar você dessa escuridão, até porque no grego a palavra ignorância, ela vem da palavra trevas, né? Trevas, escuridão. Então, essa coisa de ignorar não é porque é burro, é porque não tem capacidade intelectual, é porque não tem acesso. E aí eu ignoro e, às vezes, eu poderia estar desfrutando, eu poderia ter acesso, eu poderia estar vivendo essa plenitude, essa vida, e vida em abundância, mas não. Estava com escama nos olhos, né? Escama nos olhos. Interessante.